E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos reagir à nova música de Pabllo Vittar e Anitta. Eu tava pensando aqui como reagir... Ai, a Bonita acabou de liberar o Liric Vídeo. Mas eu não vou ter que ir no banheiro que eu tomei café, peraí. Voltei bonito e limpo. Gente, que horror, né? Mas é verdade, né? Eu não sei. Comenta aqui se você também é assim. Tomou um cafezinho? Triste. Então vamos lá. Pabllo Vittar lançou o Liric Vídeo agora há pouco, há 40 minutos. Então vamos lá reagir. Eu vou deixar a música saindo. Cala a boca. Cala a boca. Vai começar. A balinha de coração. Hoje eu vou te dar. Você não acostuma, não. Nossa. Parece que vai ter clipe de ansa daí, hein? Hoje eu vou te dar. Mas eu vou te dar. Quer pra lá? Quer pra lá? Minha balinha de coração? Quer pra lá? Quer pra lá? Minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar. Eu não acostuma, não. Hoje eu vou te dar. Eu não acostuma, não. A parte da Anitta sempre são as melhores, né? Gente, que foda. É bem trap mesmo, né? E a Anitta casa com tudo. Ela é tipo a cereja do bongo. Nossa, o Lirico Vídeo tá maravilhoso. Não é costume, não. Não é costume, não. Top. Maravilhoso. Tomar nos olhos do rabo. Gente, muito top a música. Arrasou, Pablicho. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já... Se você gostou da música. Se você já usou barilha de coração. É isso. Um grande beijo. E até mais. Tchau.